Pai Nosso, renove minhas forças todos os dias e libera o milagre que eu tanto espero. Guia-me no caminho da justiça, ilumine todos os meus passos e guarde todas as pessoas que eu amo. Deus, proteja, cure e abençoe todas as pessoas que estão desempregadas, acamadas, com doenças, com dependência química, com depressão. Derrama suas bênçãos e entregue a chave da vitória e seus milagres para cada um de seus filhos. Deus, coloco nas suas mãos minha família e minha vida para o Senhor encher de alegria, de paz e de felicidade todos os dias. Amém. Se você crê e recebe, deixe o seu amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. Amém.